Vê se eu posso com isso, vê se eu posso com isso, e aí pegou, 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 é um monstro, aí galera, chegando pra mais um jogo, aí eu adoro a porta do meu camarote no estádio, gente, olha que coisa mais fofa e linda, vambora, dá-lhe fogão, vai ser 3x0 hoje, mentira gente, eu não gosto de comemorar a vitória antes, eu cheguei muito cedo, tem ninguém no estádio, meu Deus, olha que fofo gente, que olha o camarote aqui, tem eu,